Política Brasileira, como entender o funcionamento do Brasil. Este foi o título escolhido pelos autores Tiago e Rafael, que em cinco meses desenvolveram o tema. Eles contam que buscaram explicar de forma simples e objetiva como funciona o sistema da política no país. Pensamos, olha, vamos fazer um livro que seja didático, que as pessoas possam entender e gostar de política, né? Para que depois, posteriormente, eles possam entender, saber do jogo da política, entender o que é um político. E especialmente o porquê que a política brasileira é uma política diferente, ela é específica. A gente sentiu que faltava um material para poder passar para os alunos um pouco do funcionamento da política do Brasil, como que a política está estruturada, para que ela serve, qual que é a dinâmica dela, o que ela quer passar para as pessoas. Que é muito o que a gente sente hoje, né? As pessoas criticam muito a política, mas não buscam conhecê-la a fundo. Os autores contam que o livro nada mais é do que uma ferramenta para mostrar que a política não é um bicho de sete cabeças, como muitos pensam. O livro é esse, a gente tenta passar a estrutura do funcionamento do Estado brasileiro com a dinâmica do cotidiano político no Brasil. Quer dizer, como que essa estrutura e essa dinâmica, eles se relacionam, se contrapõem e geram essa nossa vivência política tão contraditória que nós temos, que a gente vivencia. Essa coisa do brasileiro, às vezes, mostrar um comportamento até agressivo em relação à política e, às vezes, ter uma apatia completa. Ele vai tentar falar o que é política, quais as funções dos três poderes no Brasil, para que servem as instituições políticas, eleição, partido político, as regras eleitorais, como que funciona a política no Brasil, enfim. A ideia é que as pessoas comecem a familiarizar mais com o conteúdo da eleição agora, né? Afinal de contas, as pessoas prestam atenção mais em política, principalmente no ano eleitoral. Agora, com o advento das redes sociais, isso caiu um pouco, né? As pessoas estão se familiarizando mais com a política. Só que a partir de agora que as coisas começam a acontecer no mundo da política. E, ao que parece, a ideia deu certo. Maurícia Lima, anfitriã do evento, leu um exemplar e ressalta que o livro possui, realmente, uma linguagem bem fácil de ser entendida. Eu tive o privilégio, né? O Rafael, quando veio me procurar, me presenteou com o livro. E o livro é fantástico. Uma linguagem muito simples sobre o nosso regime. Ele começa com o resgate histórico da política, de todos os regimes, como que funciona. Então, para quem é leigo, porque as literaturas que existem, elas são muito profissionais, com linguagens muito difíceis. Essa não, uma linguagem simples, totalmente acessível, para leigo entender mesmo como funciona a política no Brasil. A cerimônia de lançamento do livro foi realizada no auditório do Sesc e contou com a presença de várias autoridades, membros da sociedade civil organizada, amigos e familiares dos autores da obra.